Aos 42 anos, retomei os estudos. Foi preciso muita disciplina e força de vontade. Mas com a ajuda do GRAM, fui aprovado no concurso da PC Bahia para o cargo de delegado. Sou Gustavo Dortas e essa é a minha história. Sou nascido aqui em Salvador, na Bahia. E a minha infância, eu cresci no bairro da Liberdade. Mais precisamente, numa rua chamada Rua do Céu. Quem é aqui de Salvador, com certeza vai saber. É um bairro de periferia daqui. Eu morava com minha mãe, dois irmãos e a minha irmã, e um padastro. Minha mãe sempre prezou muito pela minha educação. A gente teve um núcleo familiar forte, importante. Minha mãe foi pedagoga, também formada em letras. Então, a educação para ela era uma prioridade. Estudei em colégio particular desde pequeno. Ela tinha uma escola de bairro pequena, né? Ela era pedagoga. E aí eu me formei e fui despertando aquela vontade de ser policial já desde pequeno. Quando eu resolvi que curso eu ia fazer na faculdade, eu resolvi que eu iria fazer direito justamente que eu queria seguir a carreira da Polícia Federal. Me formei na UFBA, aqui em Salvador. Mas no decorrer da minha trajetória na faculdade, as coisas apertaram. Minha mãe separou do meu padrasto, precisou fechar o colégio que ela tinha. Então, a dificuldade financeira apertou mais ainda e eu precisei realmente trabalhar. Foi quando surgiu a oportunidade do concurso da Polícia Militar, aqui da Bahia. E eu fiz, fui aprovado nesse concurso e depois que eu formei lá no curso de formação, eu continuei trabalhando lá no batalhão de choque. Não consegui retornar imediatamente para a faculdade. Minha faculdade ficou trancada há aproximadamente cinco anos. Só que eu tomei gosto por trabalhar naquela coisa do dia a dia, de você realmente socorrer as pessoas no dia a dia. Então, eu fui tomando gosto também e imaginando migrar as minhas pretensões da carreira federal para a carreira estadual. Fiquei de exoneração para poder me dedicar e advoguei ali firmemente mais ou menos um ano e meio. Mas já comecei a trilhar outro caminho no mundo empresarial, tinha uma outra atividade que eu gostava bastante. E aí eu fui gerenciar uma academia e uma loja de suplementação também. Inclusive, eu competia na área do fisicoturismo, cheguei a ser campeão baiano, vice-campeão norte-nordeste. E aí veio a pandemia forte no início de janeiro. A academia que eu gerenciava, ela quase fechou também. E eu, fazendo essa reflexão, eu decidi que era o momento de eu me estabilizar. Então, eu retomei a minha trajetória nos estudos. Foi aí que eu conheci o GRAM. E aí eu assisti todas as aulas da plataforma das disciplinas gerais, que a gente chama aquele núcleo duro para a prova de delegado. Que é penal, processo penal, legislação penal especial, administrativo constitucional, medicina legal e criminologia. Então, essas sete matérias, eu destrinchei os cursos completos dessas matérias. Eu nem peguei um curso específico, porque como eu fiz a assinatura ilimitada, e é o que eu recomendo para as pessoas, porque você pode escolher o professor, você pode escolher o curso. De repente, você não se adapta com um determinado professor, você vai ter dois, três, quatro outros. Depois veio a plataforma de questões do GRAM, também ajudou bastante. Porque eu digo para as pessoas que querem, que estão determinadas a fazer concurso, que estão nesse caminho, não existe aprovação sem resolução de questões. Eu queria estudar cerca de seis a oito horas líquidas por dia. Só que com o passar do tempo, você vai vendo que aquilo não é sustentável. Eu comecei, eu fui ajustando isso, e depois de um tempo, eu vi que quatro órgãos eram mais do que suficientes. Eu tive uma afinidade muito grande, foi o Érico Palazzo, professor de penal e processo penal. Aragone também, uma figura, assim, como ele facilitou o aprendizado do direito constitucional, ele vai, é um facilitador realmente, que acho que o professor é isso, né? Ele tem que ser um facilitador para o aluno, e Aragone é uma pessoa assim. Fiz Polícia Civil do Paraná para o delegado, Polícia Civil da Paraíba para o delegado, Polícia Civil do Rio Grande do Norte. A do Rio Grande do Norte foi a primeira que eu fiz, mesmo. Em 2021, em julho, eu fiz a prova pela manhã, a parte objetiva. Falei com a minha esposa na hora, quando eu saí da prova, ela falou comigo correndo, assim, falou que era para eu desligar o celular para eu me concentrar. Aí eu desliguei o celular, quando eu estava esperando o Uber para ir para o hotel, eu recebi uma ligação de um amigo meu perguntando por meu irmão como é que estava meu irmão, e eu sem saber o que tinha acontecido. E meu irmão teve um infarto naquele dia. Foi hospitalizado, e quando eu cheguei aqui em Salvador, dois dias depois, ele teve morte cerebral. Foi muito difícil, cara. E eu não podia falar, eu não tinha como falar, eu já sabia que tinha acontecido, que o Daniel estava hospitalizado, ele é uma pessoa muito, muito próxima da gente, não é só o irmão dele, é uma pessoa que, sabe, faz parte da nossa vida. Eu pensei que ele não ia conseguir retomar os estudos, porque quem já perdeu é alguém especial, sabe? Que é uma dor muito grande, uma dor que a gente não tem como colocar em palavras. Minha mãe sempre foi a minha incentivadora, assim, né? Ela sempre me apoiou muito. Sempre fez tudo o que podia e que não podia por mim, para me dar uma melhor educação para mim e para meus irmãos. E 2013, final de 2013, início de 2014, nós descobrimos que ela estava com câncer. E em dezembro ela faleceu. Ela estava no hospital, no andar, e o meu avô, o pai dela, no andar de cima. Ele faleceu um pouco antes e ela um pouco depois. Então, duas referências que eu tinha na minha vida, assim. Foi muito difícil no ano de 2014. Aí minha irmã morava com ela. Minha mãe, ela tem problemas mentais, tem dificuldade de locomoção também, morava com ela. Ela veio morar comigo, né? Porque meu pai biológico, que é o pai dela também, mora em Aracaju. Gustavo significa bastão de combate. É um guerreiro. É um guerreiro implacável. Ele vai conseguir. E aí veio o concurso aqui da Bahia. E eu fiquei aprovado no concurso de delegado da Polícia Civil da Bahia, entre os 20 primeiros colocados. E aí, quando você é aprovado, tanta coisa você lembra. As pessoas que são importantes para você. Quem realmente está do seu lado, né? Nessa trajetória. Quem não experimentou essa sensação ainda, não desista. Não desista. Vá, lute, tenha disciplina, estude todos os dias. Porque quando você vê seu nome lá, entre os aprovados, dentro do número de vagas, a sensação é extraordinária. É algo inexplicável. Ele sempre busca defender pessoas, ajudar pessoas. Tudo que envolve ajuda alguém, ele gosta. Então, sempre foi dele. Acho que é por isso que ele é um excelente pai. Ele é um excelente filho. Sim, é um anjo que Deus colocou na minha vida, né? Nós temos já 24 anos juntos. É uma guerreira, é um anjo enviado por Deus para cuidar de mim, com certeza. E as pessoas veem as vitórias e não entendem que há todo um processo por trás. Só vê a vitória. Na verdade, minha filha, minha irmã, minha esposa são os meus motivos, né? É o que me faz levantar de manhã e querer vencer. Eu tenho o meu padrasto também, que foi quem me criou, que foi quem me ensinou a ser homem e ainda é vivo hoje. Acho que não tem nada mais recompensador de você sobreviver, você ganhar seu sustento ajudando outras pessoas, né? O delegado, ele tem essa responsabilidade e é assim que eu quero trabalhar. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL